Fala galera, aqui Ken! Fala Vagabros de novo aqui trazendo Rocket League pra vocês Bom galera, eu tô me esforçando bastante pra trazer vídeo todo dia, mano Não é tão fácil assim, quer dizer, as ranqueadas até é um pouco mais fácil que as outras duas que demoram um pouco mais de tempo O tutorial e o forfã demoram até bastantinho pra mim fazer, mas eu tô tentando aí fazer vídeo todo dia pra vocês De Rocket League aí nessas férias, porque eu tenho mais tempo também Então eu tô tentando aí fazer vários vídeos Pra vocês E bom, vamos lá, a partida ranqueada eu tô com o meu carrinho aqui, rodinha roxa e carro amarelo Naipe, né? Nossa, mano, muito zica E olha esse carrinho aqui, mano, combinou muito, trico branco E Eu acho que eu vou fazer aquele negócio de troca aqui, mano, calma aí Vamos ver quais itens que eu tenho que repetir, ó, essa bosta aqui Vamos ver o que eu posso trocar aqui E aqui, mano, tá massa, vamos ver o que a gente pega Ah, que bosta, hein? Grande bosta Nem pra vir uma coroinha Coroinha não, essas varelinhas pintadas aqui, até que vale alguma coisa Mas não veio gosto de ter nenhuma Vamos ver se tem outra coisa Tiara Não tem mais nada Minhas Vortex aqui A Brinks Nunca, né? Jamais Vamos ver o que eu posso trocar essa cabeça aqui de pombo Vamos ver o que tem mais, ó, esse negócio aqui Acho que agora não tem mais não, hein? Não tem não Vai um que eu nunca uso, vai essa bota aqui Quem precisa da bota, né? Ninguém precisa da bota Olha aí, ó Não, não, não Eu falei, mano, ó, ganhei umas terras pintadas Não que valha alguma coisa, mas Pelo menos, ó É Lima Ó Dá pra conseguir alguma coisinha com ela, né, mano? Ah, beleza Vamos agora pras partidas ranqueadas Acho que eu vou jogar Último vídeo, a internet caiu monstramente lá Aí eu perdi rank no X3 também, porque eu fui jogar depois Tá foda Acho que eu vou jogar X3 e um X1, talvez Vamos nessa Beleza, carregou aqui o X3zão Eu, o BR, Caio, Davido Contra o Dunning Play Opti, Kinaxote E o Breno Morlin, vamos lá Aí eles estão em pard Tem um cara do meu time que é expert Mesmo nível que eu Beleza, então Vamos sim, borde Vamos sair aqui naquele kickoff maroto Beleza, ganhamos Tamo nesse mapa aqui das baleias que ficam gemendo Tudo Nossa, o cara deu esse toque imprevisível ali De boa Vai, Davi, tu tira Nossa, o cara driblou ele E eu também Vai, BR Tira daí, BR, não Ih, mano, tô sem boost Ah, mano, os caras ficam pegando tudo boost Tô fudido Vai, obrigado Os dois tiraram junto Mas beleza Vou ter que defender um pouco sem boost Vai, BRK, tira Não cruza a área assim desse jeito Num X3, mas tranquilo Tira aí, Davi Nossa, ele foi driblado Mas eu tirei Nossa, mano Achei que ele ia driblar o cara do time dele Beleza, vai, tira Alguém tira Alguém tira Nossa, mano, os caras Foda, não é? Foda Vai, Davi, tira Não, meu, não me passa assim na área Não passa assim no meio Beleza, acho que eu vou subir Pegar essa bolinha Aqui Ah, o cara pegou antes Achei que ele não ia pegar Duvidei da capacidade dele E os caras E agora fodeu, mano Ah, não Que eu errei essa bola Fodeu agora Vai, Davi, tira Nossa, não foi na bola? Beleza, eu vou então Ih, ah, ele tentou um chute de bicicleta Né, não deu muito certo Opa, misclick Misclick básico Aquele do double jump Pro cara da bicicleta O Davi tá paradão ali Foi isso que eu vi Beleza, vamos Chutar aqui Nossa, achei que o Kiki ia enganar O cara não enganou, não Ih, o Davi tá off, mano Sério isso? Ah, sério? O cara do meu time tá off É, tá offzão Aí ele rateou com o time, né, cara Se Só se for problema de internet Aí não é culpa dele, mas Vai, ele rateou Ah, não Que ele quitou, mano Ele quitou agora Fodeu 3x2 Sem comunicação ainda Aí o cara do meu time E o outro time tá em par Né, fodeu só isso Beleza, vou tirar essa bolinha aqui Beleza Vamos ver o que eu consigo fazer Eu e o BRK, né Porque tá difícil Não tá difícil Tá impossível pra virar, né Mas tudo bem Ele tá tentando vir pro drible Boa Vai pra cima, vai pra cima A gente tem que atacar, né Pra dividir essa Ganhei Pegar esse Ah, não O cara pegou meu boost Beleza Ele tá vindo no meio Tô fudido Tô sem boost Pra defender isso Vai BRK Ah, não O cara tirou do BRK Fudeu Mano, tô sem boost Aqui, tô Nossa Ah, não O cara me isolou, velho O cara me isolou Deixou Deixou vazio Meu Deus Meu Deus O que que tá acontecendo Ah, obrigado, boost Você é a salvação Agora vão tentar driblar Ah, mano Olha isso Tá horrível Partida horrorosa, mano Ah, beleza O cara vai Errou Beleza Vamos Meu Deus, mano Cheguei muito atrasado Ah, mano Errei até o boost Olha isso Tô errando até o boost Não pega o boost do meio Ah, ele pegou Agora preciso esperar Esse aqui, né Fazer o que Ah, o boost não vem, né Vou ter que defender Sem boost, então Agora eu vou lá Buscar o boost Eu sei que tem Esperar ali Vinha Opa, tirei de 1 Beleza Vou tirar do Ah, não Ele não veio Achei que ele ia vir Não veio Nossa, ele tirou do cara Do meu time Agora fudeu Tô sem boost pra defender Ih, o cara me enganou Mano, ele errou Agora fudeu Ah, não tem que fazer, não 3x2 contra um time De amigos É muito impossível Olha, tava sem boost pra defender Ih, o cara do meu time me quitou, mano Sério O cara do meu time me quitou Ah, tá 3x1, meu Como assim? Agora fudeu Agora fudeu Só vou ficar aqui pra ver O que os caras vão fazer Tentar esse save, pelo menos A derda e tudo errado Esse save, né Mas tudo bem Vou até pegar o boost aqui, né Porque não tem o que fazer, não É gol, né É gol Nossa, foi bonito o gol, hein Outro cara que chutou, né Foi bonito Ah, mas eu Pô, não dá pra desistir, não Eu achei que era desistir Não, só sair Bom, galera Eu não vou ter escolha É 3x1 Eu tenho que sair nessa partida Foi mal mesmo Teve que sair X1zão da massa aqui Contra o Leo DN Beleza, já vamos aqui no kickoff Kickoff que eu não gosto muito Nossa, que dentro do cara Vai ser gol já? Nossa, errei Cadê ele? O cara não veio? 1x0 já? Nossa, o cara não foi no kickoff Eu achei estranho porque Sei lá o que ele quis fazer, né Beleza, só fui Ah, ele tava vindo Eu não tinha escutado ele Beleza, 1x0 já Semana vantagem De graça praticamente Se ele não vier de novo Ele não veio, mano Nossa, peguei tudo de errado Tranquilo, vamos ver o que ele vai fazer Se ele vem pra cima aqui Ah, vou dar challenge, né Ah, não, que não pegou, mano Como é que não pegou essa bola? Como é que não pegou? Sério, como é que não pegou? Não sei também, não sei Nunca vou saber também Beleza, vamos aqui no kickoff Esse aqui que eu O cara veio dessa vez, né Não deixou de vir Vamos tirar aqui pro lado Pegar o boost aqui Ele vem Nossa, vou tirar Ah, o cara me isolou Tirei dele, mas não adiantou nada Vamos pra cima, né Vamos pra cima Vamos deixar ele encurralado Aqui, eu vi que ele vai passar pra mim Ah, muito forte Quase que ele me dá um passe Agora Ele vai vir pra cima Ah, beleza Ele errou aqui Vou tirar pro ladinho Ele vai dar o arrow Vai Não vai Ah, beleza Dei aquele save Padrão Vamos dar aquele chute Todo mal Chutado Vamos voltar a pegar o boost O cara tá vindo pela parede Vamos se posicionar aqui Pra defender essa Nossa, o cara ia pegar Beleza, agora é só fazer, né O cara não tá vindo Vou até com calma aqui Porque vai saber, né Em ranqueada Minhas mãos começam a tremer Não sei porquê Mas beleza 2x1 Não tá difícil, não Dá pra me enganar Do Leo Vamos lá Vou pegar o boost aqui Junto com a bola Ele não veio Vamos esperá-la dar aquela Quicadinha Vou tentar levar pro drible Aqui Ele A bola Se fosse rasteira Dar certo Beleza Nossa, ainda consegui dar O challenge Se não, talvez ia pro gol Vamos Beleza Tirei a bola aqui Ele ficou pra trás, né Ele ficou pra trás É, não tô nem vendo ele no mapa Beleza Aqui Ah, ele tá ali, ó Completei Já era 3x1 Agora já Tá de boa É só esperar ele vir atacar E pegar o contra-ataque Tranquilão Boost infinito Você tá viajando, meu Eu tô sem boost O mapa inteiro quase Beleza 3x1 Ó, se ele Se o cara falou que eu tenho Boost infinito Quer dizer que por dentro ele Nossa, quase não tirei Quer dizer que por dentro ele tá com um pouquinho de raiva Porque tá perdendo Opa, tirei dele, mano Tirei dele Agora eu só Nossa, deu aquele kick É só fazer Ele vai quitar Ele vai quitar Eu ia falar que ele tá com um pouquinho de raiva E quem fica com raiva Quita Ó, ele vai quitar, será? Não, não vai? Beleza Quem fica com um pouquinho de raiva aqui tá rápido, né? Mas esse não foi o caso, então Beleza Vamos aqui no kick Meu Deus O que que aconteceu? Vai entrar? Nossa, entrou, mano Entrou, velho Ah, agora ele quitou Agora até eu quitava depois desse gol O que que aconteceu? Vou até ver esse replay, mano Chutei Nossa, bateu nele e bateu em mim, mano Ele foi lá no cantinho GG, mano O cara quitou Beleza Vai ser up Se eu upar já ficou bem perto de All Star no X1 Vamos ver Só pelo up Ah, não upei, mano Ah, não upei Talvez ele era de uma Uma divisão menor Ou até um nível menor, né? Mas beleza O cara quitou ali Tava 5x1 Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessas partidas ranqueadas aí A primeira foi um pouquinho traumática Digamos assim Os caras me abandonaram lá Não tinha escolha Eu tive que quitar O 3x2 Tava até muito difícil Então A segunda O segundo cara que quitou Até eu entendo Mas o primeiro Só se for culpa da internet, né? Porque ele abandonou Tava 0x0 ainda Então Mas tranquilo A segunda Pelo menos consegui ganhar o X1 ali Pra ficar perto do All Star, né? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado mesmo Se gostou Deixa aquele like Se inscreve Se você não é inscrito E é isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui